Olá galera, beleza? Então, eu tô aqui participando, participei de um leilão online, né? E não deu muito certo. Então, eu vou mostrar alguns veículos pra vocês. Esse leilão que tá acontecendo agora é um leilão da Chevrolet, né? No caso da GM, são carros de frota. Você tá vendo aí um Cruiser LTZ HB 2016, 2017. Foi vendido por R$ 72,5 mil. Eu não sei como é que tá a tabela FIP dele, mas depois eu vejo pra vocês. Opa, deixa eu desligar isso aqui. E agora nós vamos ver um Camaro, né? Então, só lembrando, só lembrando aí, deixa o like, né? No vídeo de gostei. E se não é inscrito, se inscreve no canal e ative o sininho ali pra receber novas notificações. Então, vocês podem ver esse Camaro Amarelo, né? O clássico aí, né? Do filme, da música. O filme Transformers ali. Então, é um baita carro. Como eu falei pra vocês, é um carro da frota da Chevrolet. Ou seja, esse carro era utilizado ou dentro da frota da Chevrolet, ou pra fazer marketing, né? Em concessionários, em cidades. Ou então, era utilizado pra test drive em concessionários, né? Eles utilizam por algum tempo e depois revendem, né? Em leilão. Você vai ver a quilometragem dele. Ele tá com 5.700 km rodados. Ou seja, o carro tá novo, tá zerado. Você pode ver nas fotos. É um carro que provavelmente, com certeza, você pode comprar por foto, né? Online, leilão online, que vale a pena. É um baita carro. Olha aí, é um baita Camaro. É uma maravilha, né, galera? É um carrão desse. Vamos ver como é que vai sair, né? Vai sair 120 e poucos, né? Não sei. A tabela FIP dele, eu olhei, tá 150, alguma coisa, né? Se vale a pena, não vale. Acho que valeu. É um carro novo, né? Foi vendido em condicional. Ou seja, R$ 121 mil em condicional. Ou seja, o lance maior dele foi menor do que a Chevrolet queria. Ou seja, ela queria mais do que R$ 121 mil. Agora, vai ver. Ela tem 24 horas. Se aceita esse valor, né? Entrega o veículo. Ou se não aceita o valor, então esse veículo vai entrar no próximo leilão. Ok, pessoal? Vamos lá ver o próximo. Vamos ver. Foi um Cruiser também, R$ 72 mil. Ou seja, são carros de frota. Carros utilizados pela própria GM ou concessionária. Ok, pessoal? Essa S10 LTZ 2016-2017. É um carro muito bom. Muito bom, galera. Um carro aí que deve estar novo também. Zerado, saindo por R$ 97.500. Eu acredito que deve estar aí 30% tabela FIP. Uns 20, 30% abaixo da tabela FIP. É um carro novo. É mais confiável comprar um carro desse do que você comprar um semi-novo aí nessas revendas. Eu confio muito mais nesse carro que for utilizado dentro da GM ou por concessionária. Que foi uma manutenção, foi feita lá dentro. As revisões foram feitas lá dentro. Se teve algum problema, foi feita ali dentro. Do que comprar no concessionário que sabe lá como é que o cara usou. Vamos lá. Mais esse Cruiser aí. Esse Cruiser é de sedã. Tá aí pelas fotos. Você vê que tá zerado. Zerado. Opa, tira aqui. 72 mil reais também. Condicional. Você vê, olha lá. 26 mil quilômetros rodado. Pindel zerado, zerado. Carro novo. Beleza? Agora vamos ver uma Tracker. Essa Tracker aí parece bem interessante. Eu comprei um Renegade agora. Quem sabe o próximo carro. Eu gostei muito desse carro SUV. Quem sabe o próximo pode ser uma Tracker aí. O carro também, você vai ver as fotos dela. Tá bem bonito. É um carro, então, que vale a pena. Como eu te falei, né? No leilão online, eu aconselho pra quem já tem experiência. Né, pessoal? Quem já tem experiência ali com leilão. Então, já bate o carro, sabe mais ou menos a origem do veículo. Que vale a pena. Porque leilão online é muito arriscado. Então, pra quem tá começando, eu não aconselho, né? Participar de leilão online. Beleza, pessoal? Vamos lá. 54,500. Essa Tracker. 55,000. Ou seja, o leilão tá acontecendo online aqui na internet. Eu posso dar meus lances aqui. Tem muita gente no país todo dando lance. E pode ser presencial. Tem gente lá no salão da Santoro Sodré, lá em São Paulo, dando o seu lance. Quem pode ir, ok. Quem não pode ir, participa online do leilão. Ou vai lá avaliar no dia anterior. Ou pede pra alguém avaliar. Tem muita gente que já faz esse trabalho, né? Avalia carro no leilão pra outras pessoas. Tem até uns vídeos no meu canal que eu mostro como fazer a avaliação do veículo. E tem gente que já faz isso, né? E cobra um valor. Cobra um valor pra fazer esse trabalho. Beleza? Então, vamos lá ver esse Cruiser LTZ. Vamos ver quanto é que ele vai sair. Vou parar de encher o saco um pouco. Vou narrar um pouco pra vocês. 72 mil esse Cruiser. O carro tá muito novo aí, pessoal. Olha lá. O painel dele tá zerado ali. 22 mil quilômetros rodados. Olha. Muito novo. São carros de frota da Chevrolet. São carros bem cuidados. Usado pelo pessoal ali. Engenheiro, executivo da Chevrolet. Ou concessionária, né? Com test drive. Então, foi o carro que sabe que neguinho não usou pra dar pau. 72 mil e 500. Condicional, novamente. Então, os carros estão saindo abaixo do que a GM quer. Vamos lá. Essa Trailblazer LTZ. 99,500. É um carro também que tá zerado, né, galera? Olha só. Olha as fotos, hein, Peló. Sensacional. 99,5. Olha o carro aí que tá muito barato. Ó, 28 mil e 600 quilômetros rodados. Olha o painel dela. O painel dela zerado. Banco de couro zero. Step, pô, galera. É isso aí. Muita gente vai falar se vale a pena, não vale comprar ainda não. Eu acho que esse daí é mais confiável comprar ainda não do que em garagem, né? Em garagem, você sabe que o pessoal tem muito trambiqueiro aí, né? Isso aí você sabe a origem do carro. O carro veio da GM, dirigiu do pessoal da GM, né? Capaz desse carro nem ter saído de dentro da fábrica da GM ali. Agora tem que ver o valor. Tem que ver se comparar. 101 mil reais. Aí tem que ver se vale a pena pela tabela FIP. Tive ali uns 20, 15%. Tá valendo a pena já, né? É um baita de um veículo. Só lembrando que ele tem as taxas do leiloeiro, né? 5% de imposto que ele paga ainda. Olha lá, hoje tem vários cruz aí, né? Olha aí. Tá valendo muita pena. 74 mil e 500 reais. Vamos ver. Condicional também. Então, você vê que os carros estão saindo abaixo do que a Chevrolet queria. Eu não entendo muito. Eu não tô vendo a tabela FIP, mas pelo valor, acho que tá saindo um valor legal, né? Eu acho que tá saindo um valor ali que tá valendo a pena. Você vê se são carros completos, banco de couro, câmbio automático. Então, é alto padrão. Nível muito alto. Olha aí. Porra, são carros muito bons. 22 mil quilômetros rodados. Vamos continuar. Agora, vamos levar uma Tracker. Outra Tracker, né? 2015, 2016. LTZ, que é a topo de linha, né? Da FITASTIVROLET. Automático. 57 mil. 57 mil. Só lembrando, né? Quem dá aquele like aí, deixa aquele like no vídeo. E quem não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho, né? E tiver alguma dúvida, ó. 4.500 quilômetros rodados, né, galera? Carro novo, zerado. Não deve ter saído da quantidade da fábrica da Chevrolet. Olha, a gente o carro só usava pra andar na fábrica ali. Carro muito novo, muito novo. Outro condicional. 58 mil reais. 50 mil reais. Beleza. Agora, um Cobot, eu acho que esse é o último veículo das... Da Chevrolet, né? Da... Da... Não, esse já é de banco. Esse é um carro que já é de banco e... Segurador. Então, é o cara que comprou o carro, né? Não pagou, o banco foi lá e retomou. Então, isso aí já é de banco, né? Aquela track foi a última da frota da Chevrolet. Então, foi vendido, né? Esse Cobot. Eu tenho aí o Maré HL-X2002. E nós estamos lá no... Ele tá ali doando o Maré, né? Eu tô só passando essas fotos aqui. Foi vendido por 30 mil. Esse Cobot 2015, 2015. Então, esse Maré aí, né? Maré... Eu tô vendo as fotos dele. Mas tá com defeito. Então, o carro que vai comprar, né? O Maré é um carro difícil. Muita gente não quer, né? Nem quando ele tava no auge ali, porque a gente não queria. É um carro que a gente vai comprar pra vender as peças, né? Pra vender a peça e desmanchar o veículo abaixo e vender as peças. 4.600 Maré HL-X2002. Olha lá, ali embaixo você vê que ele tá com câmbio defeituoso. Então, é um carro aí pra quem trabalha com retirada de peça. Beleza, pessoal? Então, já estamos aí no leilão de bancos e seguradoras, né? Eu vou mostrar mais um pouquinho pra vocês. Daqui a pouco tem que sair. Então, eu só vou gravar mais um pouco ali pra vocês, né? Mostrando aqui online. Os carros eu queria, não deu muito certo, né? O leilão. Então... E hoje eu tô trabalhando muito, né? Tá bem difícil, né? Ir aos pátios do leilão. Então, volta e meia eu entro. Quando tem alguma coisa interessante, eu entro online ali pra ver um carro ou outro. Beleza, galera? Então, vamos lá. E essa palha e quente também. Falando que ele tá no pátio, né? Da Santoro Sodré, lá em Brasília. Mas tá sendo leiloado. Em São Paulo, quem comprar vai ter que ir lá em Brasília buscar o veículo, né? Retirar o veículo. Mas tá sendo leiloado. Leiloado online e presencialmente lá em São Paulo, né? Tá saindo por R$ 26,500. R$ 2015,00 e R$ 2016,00. Eu acredito que tá saindo um preço legal, galera. Eu... Pelas fotos, ela parece ser bem nova, né? Mas, como eu te falei, é leilão de banco e seguradora. É bom você ir lá e ver o veículo, né? Avaliar o veículo. Porque é muito arriscado. Não sabe, não conhece o antigo dono. Não sabe se ele cuidava bem do veículo ou não. Mas avaliando presencialmente, você consegue verificar, né? Beleza. Essa Fiat Weekend aí. Essa parte de Weekend. Saiu por R$ 27,000. Olha, saiu um preço legal. Vamos lá. Hilux SW4. Tá por R$ 54,500,00. Galera, tá um preço legal. Vamos ver como é que vai sair o Hilux 2014, 2014. É isso aí, ó. Carro de banco, né? Ou seja, o cara que foi lá, comprou ela. Financiou a perder de vista. Depois não conseguiu pagar as prestações. O banco foi lá e retomou, né? Retomou o veículo. Agora vai vender. O veículo pra ver se consegue cobrir a dívida da pessoa. E saudar a dívida do antigo proprietário, né? Se sobrar algum dinheiro, eles devolvem. Dificilmente eles sobram, né? O banco come o dinheiro todo do leilão. Então o cara pagou, trouxe a desprestação e perdeu o veículo, né? Então é isso aí. Toma muito cuidado na hora que for comprar um carro financiado pro banco. Pra isso, né, galera? Quem gosta aí de comprar financiado, né? Planeja bem direitinho. Porque os bancos estão tomando. Depois não adianta chorar, né? Bota chorar, reclamar. Colocar a culpa no banco, no governo. Você que tomou decisão de comprar ali, né? Então não vacila, né? Não vai comprar um carro com prestações a perder de vistas ali. E correr o risco do banco retomar. Ok, pessoal? Então ela tá por R$ 69,500 a Hilux, né? Então é um carro. Parece que tá bom pelas fotos, né? Mas é que não é negócio, né? As fotos é uma coisa, né? Presencialmente é outra coisa. Então, carro de banco é bom ir lá e verificar. Ok, pessoal? Então esse leilão tá acontecendo hoje, dia 6 do 3. Fica de olho aí, quem não é inscrito. Mais uma vez, se inscreve no canal e ativa o sininho, né? Então foi vendida por R$ 69,500 aquela Hilux. Vamos ver. Agora vem algumas sucatas, né? Leilão de seguradora. Tem esse caminhãozinho, esse pedaço de caminhão, Mercedes. Provavelmente quem comprar vai ser pra vender as peças, né? R$ 7 mil reais. Então quem comprar vai vender, né? Tirar aquele pedaço ali que sobrou, né? Das peças e vender. Vamos ver. O próximo também é sucato. Vou mostrar mais um pouco pra vocês. Mas daqui a pouco eu tô saindo, né? Então só vou mostrar mais um pedacinho do leilão aqui pra vocês. Ok, pessoal? Ó, esse Vectra também. Vectra. 4.400 reais. É o Vectra sinistrado. Quem comprar vai ter que arrumar e regularizar a documentação do veículo. Beleza. Vamos lá, 47 que esse caminhão é o Volkswagen, né? Também. Só os pedaços. Quem comprar vai ser difícil recuperar, né? Vai ser pra vender as peças, né? Desmontada, baixa e vender as peças. Beleza. Então lá, vamos continuar vendo aí. Vem falar mais que 48 mil. Em 48 mil reais. 48 mil. Alô, Deus. Manda mais 500. Olha aí. É pra ajudar. Em 48 mil. 48 mil reais esse Volkswagen. Uma, duas. Não mais que 48 mil. 48 mil reais esses pedaços. Então, galera, é isso aí. Esse é o leilão. Leilão online, né? Vamos ver o que vai dar, né? Hoje não me dei bem, né? Mas é legal. Pra quem quer participar, né? É isso aí, beleza, galera? Então, ativa aí. Se inscreva no canal. Ative aí. Que nos próximos eu vou fazer mais vídeos pra vocês. Beleza, pessoal? Então, abraço. Esse aí é um AS10, né? Eu tô desligando aqui que eu tô saindo. Eu tô desligando. E aí, eu tô desligando. E aí, eu tô desligando.